Temos aqui a loja de, de todas as lojas, temos aqui a loja de Calamanderia, restaurantes chineses, etc. O sol e o mar. O restaurante português. O sol da Vila Nova. O sol está se decorando. Essa rua aqui é a Niágara Street. E essa é a principal, que é a Thur Street. Que é a rua principal da região, da cidade. Aqui, a pessoa lançou o mar com duas entradas e saída, sabe? Se a pessoa quiser sair aqui na ferro, a pessoa quiser sair por essa outra porta. Ok? Olha aí, ó. Aqui também tem vazamento de água. Tem também um lixo na rua. Porque aqui não é outro planeta. Planeta Terra. Temos a loja Boutique. Uma loja de Sabácio Boutique. Uma loja brasileira. Ok? Mais lixo na rua. Que feio. Que feio. A cidade já está bem decorada para Portugal Day. Tem uma loja de variedades latinas. E aqui, assim, quando é a loja de outra... Não sei se eu não soube, mas o New Dress geralmente é assim. Se a loja é brasileira, a placa está em português. Se a loja é americana, a gente está em inglês. Aqui é aquela base de cimento que vocês vão atravessar o lado da rua. E esperar para os cimentos. Muito. Aqui é uma loja de Tartos e Percínio. Pessoal. Respeito, mas... Eu não gosto. Não gosto de ser estampático. Firo natural. Aqui já tem a loja Pontal Mano em França. Mas o pessoal transfere dinheiro. E aqui é uma loja de roupa. Hum, você vê esse vestidinho. E a cara. Sufino vermelho, sapatinho azul. Olha o que. Legal. Bikini. Topo final. Postureira Violeta. Serviço de insulted roupas em geral. Olha que legal. Ainda já tem aqui o Postureiro Violeta. Essa loja aqui, pro Topfinal. que tem roupas e sapatos tem uma costureira que reforma a roupa bacana, gostei olha só olha os sapatos que lindos e aqui também tem sapatos lindos, entendemos? para homem dia 26 vai ter aqui um evento perto de casa no River Park seja junto e o River Park vai ter snag para vender fazer lanche para vender vai ter filme filme, vai se chamar Big Herald o nome do Pinto vai ser ZB será o Big Herald 6 Friday também Augusto no dia 7 de agosto vai ter também essa atividade lá está pedindo para as pessoas levar manta, né? black, black, black black levar cadeira lanche para assistir o filme aqui no aqui no não 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 não